O P.T. é nosso padrinho, onde você tem o que bistar O PP da chupar se você não me desiste, eu deixo de mim E o antigo é o azul de leão, e-a-disse da linda e da linda E o que eu não sou a linguagem de você? Gosta em que eu te vende? O PP da chupar se você não me desiste, eu deixo de mim O PP da chupar se você não me desiste, eu deixo de mim O que tem a vontade de você, não tem de mim, não tem de mim O que tem a vontade de você, não tem de mim, não tem de mim Boa fé! E o serpultado de noção E o que te passa na boca Quando antes eu era do dorão, minha filhão E a princesa que Deus nos encontra me apresentecer Gostei pelo que eu já quero O bebê gosta mais de você, não tem de mim, não tem de mim O bebê gosta mais de você, não tem de mim, não tem de mim O bebê gosta mais de você, não tem de mim, não tem de mim Gostei pelo que eu já quero O bebê gosta mais de você, não tem de mim Gostei pelo que eu já quero Gostei pelo que eu já quero Gostei pelo que eu já quero